Chagam Os maneita embrasadão, chapadão de devaile Eu pulei de paraquedas e caí no mino Eu pulei de paraquedas, caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta, os moleques jogando free vibe Ei, tu tá com o pariu, isso que é bizar de verdade Oi, tu tá com o pariu, isso que é bizar de verdade Quando bate a onda nela, ela joga perfeitamente Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com oito de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com oito de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? É o DS de novo, aí cê gosta né? Os mano tá embradadão, chapadão de deu baile Os mano tão embrasadão, chapadão de Delbaile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta, os moleques jogando free vibe Ei, tá com pariu, isso que é bizar de verdade Oi, tá com pariu, isso que é bizar de verdade Quando bate a onda nela, ela joga perfeitamente Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com o ento de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo Vai na ponta do maçarico, joga de quatro com o ento de bicho Vem na ponta do maçarico, sassaricando, descendo e subindo É o DS de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né